E essa menina, eu tiro o chapéu, você viu que tranquilidade ficou comendo ali? Exatamente. Queria até emprestar um capacete lá pro bandido, não é isso? Missão cumprida, foi assim o nosso Hora D de hoje em Estúdio Novo, valeu, muito obrigado. Jornal da Difusora, primeira edição tá vindo aí, o cenário político atona pra você na nossa próxima atração. Valeu família, que Deus proteja a sua casa, livre você de todo mal, amanhã no mesmo horário, nesse cenário maravilhoso. Mais um Hora D, obrigado. Tchau, tchau. Hora D, oferecimento, Eletromateus, tudo pra fazer você feliz. Consórcio Nacional Volkswagen, nossa missão é entregar o seu carro. Ligue 0800 008 6524. Franjoia São Luís, Centro e Tropical Shopping. Pneus Ecológicos Nacionais, Enebron Pneus. Topa tudo móveis usados de São Luís para o Maranhão. Siga o nosso Instagram, arroba topatudomóveisusados.slz. Realiza a promotora, realizando sonhos. Isaac Veículos, um novo jeito de vender. Vidro Mil, aqui o seu sonho acontece. Ligue 98425 6431. Clínica Mais Sorrisos, cuide da sua saúde bucal com quem é mestre em te fazer sorrir. Clínica Mais Sorrisos. Boa tarde, Maranhão. Estamos chegando com o primeiro Jornal da Difusora. É a primeira edição do Jornal da Difusora para você. A estreia do novo programa aqui do Sistema Difusora, que amanhã completa 58 anos, onde estamos ao vivo no rádio e na TV. Pois é, a primeira TV do Estado e a quarta mais tradicional do país está de cara nova em todos os programas. Novo estúdio, nova marca, amplia o seu espaço jornalístico. Aqui no JDU você tem informação e opinião na medida certa. Você já deu uma panorâmica e deu uma olhada em quem está por aqui. Só fera aqui. Os nossos comentaristas estão prontos, preparados para a gente fazer junto esse programa, claro, com a sua participação também. E claro, nesse jornal, um espaço privilegiado para a cobertura dos corredores do poder, os bastidores da política, com a participação já já dos nossos colunistas, jornalistas aqui do Sistema Difusora de Comunicação. E claro, a participação dos nossos colegas também em Imperatriz e Caxias, duas cidades que hoje também estreiam aí uma nova paginação, novos cenários, enfim, de casa nova também, Caxias e Imperatriz. Nós vamos agora aos destaques de hoje, hein? Vereadores debatem criação de CPI do Sistema de Transportes e vão avaliar, então avaliaram já na sessão de hoje, a possibilidade de uma nova greve, infelizmente, da categoria. Servidores do Detran também ameaçam cruzar os braços e a gente vai falar sobre o assunto. O vereador de São Luís propõe passaporte de vacinação na capital. Como é que vai ser isso aí, hein? A gente vai saber já já os detalhes para você. Saiba ainda como foi o fim de semana dos pré-candidatos ao governo do Estado. A movimentação foi grande, inclusive, no interior do Estado. O prefeito de São Luís propõe 14º salário aos professores. Tudo isso e muito mais. Agora, vem com a gente. Está começando o Jornal da Difusora. Que bom estar com você e nosso time aqui está pronto, preparado. Já já nós vamos tirar com os nossos comentaristas e a participação dessa turma mais do que especial que vai construir com a gente esse jornal diferente, opinião, informação na medida certa. E a gente vai equilibrando por aqui. Você vai mandando a sua sugestão por aí também, mandando para nós foto, vídeo, o que você quiser no nosso WhatsApp. Já já a gente divulga na tela para você participar com a gente e construir aqui o Jornal da Difusora. Tá bom? Um abraço aos amigos da Rádio Difusora FM. Que audiência tem essa rádio? Estamos juntos aqui também fazendo história do sistema Difusora de Comunicação. E aqui no Brasil, você já sabe, né? Termina uma eleição, começa outra e no cenário atual nós temos sete pré-candidatos que já começaram a se movimentar de olho no pleito do ano que vem. O repórter Hugo Viegas mostra agora para a gente na reportagem um perfil desses pré-candidatos e uma análise também desse momento político. Vamos dar uma olhada? O repórter Hugo Viegas mostra agora para a gente na reportagem um perfil desse momento.